e me acha que ele tinha uma alergia em o que tá o óculos né mas é linda me achar que ela é a príncipe belinha, bela, bela, bela só que leite é uma alergia em o que eu não já andando a tua doutora e tanto e volta e sempre retorna com esta alergia te amo, bebe